Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes em mais uma super aula pra vocês E hoje eu trago 5 exercícios de independência de mãos Que vai te ajudar muito, muito mesmo a ir no teu teclado Eu tenho certeza que essa aula já de cara merece o seu like Ajuda o canal a crescer, dá o seu like aí, mete o dedo nesse like Contribua com o canal, aprendendo o teclado pra crescer Porque quanto mais você me ajudar, mais eu te ajudo aí do outro lado Beleza? Combinado? Se ainda não é inscrito, tá passando por aqui agora Se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sino das notificações E também galera, deixa o teu comentário aqui embaixo desse vídeo Beleza? Se você também quiser adquirir o curso completo, aprendendo o teclado.com Com o meu suporte online e todas as videoaulas organizadas por módulos passo a passo pra você Eu indico o meu curso completo Do iniciante ao avançado Do zero ao avançado Não tem limite de idade Você pode adquirir o curso Um dos melhores cursos aí do Brasil de teclado Que vem ajudando a milhares de pessoas a tocar em teclado O meu WhatsApp tá passando aqui na tela também Se você quiser entrar para o grupo do WhatsApp Manda mensagem pra mim que eu te coloco no grupo E se você quiser entrar para o curso completo Manda mensagem no WhatsApp, me chama, deixe seu comentário Tire as suas dúvidas referentes ao meu curso que eu te explico tudo certinho E você vai estar adquirindo um curso top de linha aí pra você No final de 2009 ou já começando 2020 com um ótimo curso de teclado Um excelente investimento aí pra você Beleza? Galera, quero também lembrar que a minha esposa acabou de lançar um canal Cozinhando no Sítio Um canal de receitas caseiras que ela faz aqui no sítio onde a gente mora Eu gostaria da contribuição de vocês, meus seguidores aí do curso de teclado Pra estar ajudando ela, né? Aqui embaixo do vídeo tá o link do canal dela Cozinhando no Sítio Você que quer ver receita, quer aprender uma culinária Quer ver uma receita e tal Ver a comida que a gente come aqui no sítio Se inscreva no canal dela Deixe seu comentário lá Dê um like pra ajudar também, né? Beleza, pessoal? É isso então Bora pra aula e roda, vinheta! Fala, pessoal! Beleza? Professor Evandro Nunes E na aula de hoje, você já viu aí Um super exercício de independência de mãos E eu preparei aí cinco exercícios Pra vocês destravarem aí Tanto a sua mão direita Como a sua mão esquerda E o melhor, tocando juntamente, beleza? Galera, pra contribuir com essa aula Te peço, como sempre, o seu like Pra estar contribuindo com o nosso canal Dê o seu like Que ajuda muito, muito mesmo O nosso vídeo A viralizar aí no YouTube Deixa também O seu comentário aqui embaixo do vídeo Se inscreva no nosso canal Ative o sininho das notificações E é isso aí, pessoal! Quero também lembrar pra vocês Que embaixo desse vídeo A minha esposa acabou de lançar um canal Chamado Cozinhando no Sítio Esse canal Ela tá fazendo as receitas caseiras Que a gente faz aqui no sítio, tá? É um canal de culinária De receita, né? E se vocês Aqui do canal Aprendendo Teclado Puder contribuir com o canal dela Se inscrevendo Assistindo lá Dando like também Ajuda, tá? Aqui embaixo do vídeo Também tá o canal dela Pra você clicar E se inscrever E dar o seu like também Cozinhando no Sítio Beleza, galera? Vamos pra aula, então E olha só Vamos fazer cinco exercícios, tá? A mão direita Vai ser sempre a mesma batida Tá? Qual seria? Seria um dois por dois Seria um dois Um dois Um dois Um dois Um dois Um dois Tá? Conforme você vai pegando a prática Você pode Aumentando a velocidade, tá? Mas no início Pra você que é iniciante Que tá aprendendo Que tá querendo juntar As duas mãos Vamos fazer bem devagar, tá? Ó Beleza? E você pode contar Um Dois Vamos trabalhar sempre aqui no Dó Dedo mínimo E Mi E Sol Dedo médio E polegar Beleza? Reparem aí, ó Reparem aí, ó Que atendendo a pedidos Eu tô parando de rouer a unha, tá, galera? Tô conseguindo Beleza? Vamos então Que vamos então O primeiro exercício Que eu quero mostrar pra vocês, tá? Seria Um exercício com três notas Aqui na mão Direita Que vai ser o Dó O Mi O Sol O Mi E o Dó Beleza? Aí começa Um Dois Um Dois Dó Dois Mi Sol Reparem aqui Cada vez que eu bato aqui, ó Sempre que eu começo aqui no Dó A primeira nota é tocada Quando eu bato aqui e volto Quando eu bato no Dó de novo Pulo pro Mi Bato de volta Bato no Dó de novo Pulo pro Sol Volto Dó de novo Mi E Dó Tá? O objetivo desse exercício É independência de mãos Também a agilidade de dedos Por que não? Mas mais é independência de mãos Pra você aí que não consegue tocar Com a sua mão esquerda Que a sua mão esquerda é travada E também a mão direita Quando você junta tudo isso, né? É muito interessante Esses exercícios que eu vou te passar Não se esqueça, não se esqueça, galera De dar o seu like, né? Pra estar ajudando o canal Beleza? Vamos que vamos De novo, então Dó Mi Sol Mi Dó Mi Sol Mi E a mão esquerda Trabalha, ó Não para, ó De novo Treine isso, tá? Depois com o tempo Você vai Conseguir aumentar A velocidade, tá? Opa, aumentei demais Já me amarelei, viu? Ok? Esse, então, é o primeiro exercício Qual é o segundo exercício Que eu quero trabalhar com vocês A ida e volta do Dó Até o Sol E do Sol Até o Dó Como seria isso, professor Abaddonis? Seria assim, ó Simples assim Usando todos os dedos da mão direita Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó Os dedos são Polegar no dó Indicador no ré Médio no mi Anelar no fá Sol Mínimo Fá anelar Médio, mi Indicador, ré E dó É... Polegar Beleza? Vamos que vamos E o ritmo continua batendo Passa devagar, tá? Aqui é uma nota atrás da outra, ó Dó Ré Mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó É... Mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó Repara que a mão esquerda não para E o ritmo é sempre o mesmo Aos poucos, você vai pegando e vai acelerando Show galera Beleza? Foram dois exercícios Agora, o próximo exercício O terceiro exercício Vai ser a interseção das notas Dó Sol E dó Sol Dó Você vai usar aqui na mão direita O dedo polegar no dó Indicador no sol Ou se você quiser usar o dedo médio no sol Fica a seu critério E o mínimo no dó Acima a oitava Indicador no sol E polegar no dó Então seria mais ou menos assim Vamos fazer junto Bem devagar Três E Sol Dó Sol Dó Sol Dó Sol Repara que a mão esquerda não para Tudo é prática Tudo é treinamento Beleza? Agora Eu vou trabalhar A sequência De todas as notas Decrescentes Até o dó Que seria isso Do dó até aqui em cima Até o dó aqui embaixo Seria assim Como se estivesse voltando a escala De cima para baixo Então seria assim Muito importante Você que adquiriu o curso completo Lá no módulo exercício Tem as escalas Se você já estudou a escala Você vai lembrar Que na decrescente Quando você Vem do dó Até o outro dó De baixo Aqui o oitavado Você vai começar Com o dedo mínimo Anelar Indicador A médio Indicador Colegar no fá Passar o terceiro dedo Por cima No mi Indicador no ré E dó Fica mais fácil A queda Quando você Decai As oito notas Tá? Vamos de novo então Um Dois Mais devagar Mais devagar Aumentando a velocidade Fechou galera Agora que eu quero Que eu quero Passar O último desafio Tá? Esse último desafio Nós vamos fazer A subida da escala de dó E a volta da escala de dó Como seria isso? Ficaria assim Vamos lá Um Dois Legal né? Subindo Reflete no dó E desce Aumenta a velocidade Beleza galera? Se você gostou dessa aula Não esqueça de dar o teu like Para contribuir Com o canal Se inscreva Ative as notificações Deixe teu comentário E lembrando pessoal Se você quer ter mais conteúdos Quer aprender do zero ao avançado Eu tenho o curso completo Para todas as idades O meu whatsapp Passando por aqui na tela Você pode me chamar Aqui no whatsapp Manda mensagem para mim Se você quer conhecer o meu curso Se você quer saber mais Sobre o meu curso completo Você tem todo esse conteúdo E também muitas e muitas aulas Organizadas por módulo Por módulo Passo a passo Do iniciante ao avançado E é claro Não importa a idade Lembrando que o curso Está no valor promocional O acesso é para sempre O valor é único Não tem mensalidades E você tem o suporte A minha ajuda aqui Através do whatsapp também Isso é muito, muito importante Beleza galera? Era isso então Espero que vocês todos Tenham aprendido A fazer esses Cinco exercícios Que eu te passei Espero que todos tenham gostado Não esqueça de deixar O seu comentário aqui embaixo Me dizendo se você gostou Se você não gostou Se você achou que foi legal Se te ajudou Se te ajudou de alguma forma Aí no seu teclado Ou aí no seu piano Para estar contribuindo No seu aprendizado Beleza? Então bem galera Não se esqueça Ajuda o canal da minha esposa Cozinhando no sítio O canal de receitas Que ela faz aqui no sítio Embaixo do vídeo Também está o link Para você se inscrever E está ajudando O canal dela lá A crescer Tá bom? Ela iniciou faz pouco tempo E vamos que vamos Beleza galera? Forte abraço Do professor aqui Nos vemos nas próximas aulas E nas próximas dicas Tchau, tchau!